No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como funciona um item essencial do skincare que é a hidratação. Meu nome é Monalisa Nunes, eu sou médica, pós-graduada em dermatologia e especialista em beleza natural e vegana. Então o que são hidratantes? Hidratantes são produtos que ou levam água para pele ou dificultam a evaporação dessa água. Eles são essenciais porque eles ajudam a manter uma coisa que a gente chama de barreira natural de hidratação da pele. É o que faz com que a nossa pele exerça a sua função de proteção do meio ambiente da melhor forma possível. Então é muito importante repor essa hidratação porque a todo momento a gente está perdendo água para o meio ambiente, seja pelo clima, pela poluição, pelo uso de sabonetes. Então a gente tem que repor essa água diariamente. Muita gente me pergunta quando começar a hidratar a pele e eu sempre brinco desde o momento do nascimento. Então todo mundo precisa de hidratação, mesmo o bebezinho. O que muda, gente, é o tipo de hidratante. Então a pele oleosa, que também é outra dúvida muito frequente, também precisa de hidratação. O que vai mudar, mais uma vez, é o tipo de hidratante. A gente tem dois tipos principais mais comuns, que são o hidratante em gel e o hidratante em creme. O gel é um hidratante que ele contém mais água do que óleo. Então ele é mais levinho, ele é bom para quem tem pele oleosa, ele é bom para aquela hidratação do dia a dia. E a gente tem o creme, que é um produto que tem mais óleo do que água. Então é mais denso, faz uma hidratação mais potente. Então ele é muito bom para quem tem a pele mais seca. Também para quem tem a pele mais madura, que vai perdendo a hidratação, esse potencial de hidratar a pele com o tempo. Vou exemplificar esses dois tipos de hidratante com os dois hidratantes principais da Biosans. Eles têm um hidratante em gel e um hidratante em creme. E eles são diferentes para além da textura. O hidratante em creme da Biosans é o ômega creme reparador. Ele tem uma função maior de hidratação. Ele é um hidratante bem potente, que tem elementos que fazem parte da nossa barreira natural de hidratação. Então ele é muito bom para quem tem pele seca e também para quem tem a pele mais madura. E o hidratante em gel é o gel hidratante ProBio, que ele contém essa função de restaurar a microbiota da nossa pele. Nossa pele, gente, é igual o intestino. Tem várias bactérias e fungos do bem que ajudam a manter o bom funcionamento. Muitas vezes, por conta dessas condições climáticas, pelos nossos hábitos, até alimentares, a nossa microbiota fica deficiente, gerando danos à pele. Então esse tipo de hidratante, ele faz esse reequilíbrio da microbiota, sendo muito legal para pele sensível, que normalmente está aí com a baguncinha das bactérias. Também por ser em gel, ele é muito bom para peles oleosas, para aquela hidratação do dia, para aquele dia mais quente e também para quem tem algum tipo de irritação da pele, também é um excelente pegar. Espero que vocês tenham entendido tudo sobre os hidratantes e já procurem o seu para usar. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai adorar responder vocês. Um beijo, tchau!